JCP, Rousse, Presidente da República, atual do diálogo com o governo, antes promulga o Orçamento Geral do Estado, Tinarichon, Rua, Onesia, Lima. Relaciona o Orçamento Geral do Estado, Tinarichon, Rua, Onesia, Lima, nebê da ONU e a ela processo da discussão. JCP, Rousse, Presidente da República, atual do diálogo com o governo, antes promulga o Orçamento Geral do Estado, Tinarichon, Rua, Onesia, Lima, onde a reno tal prioridade para o setor produtivo, Sira, nebê fo benefício direita para o povo. JCP, Rousse, Presidente da República, atual do diálogo com o Orçamento Geral do Estado, Tinarichon, Rua, Onesia, Lima, menhir a govaro na tal prioridade para o setor produtivo, Sira. Tinan, Tinan, nem a colheu com o novo setor produtivo, mas o governo, o Parlamento, raro na crítica para o orçamento, nabê, tinan, tinan, baracliu, benefício direita para o povo. Também é uma quita reencarta ao presidente, usando com potência a tuir o mecanismo, nabê, com o seu marco, a tuirar o diálogo. Bele, veta, bele, mos, opta o mecanismo certo para antes o orçamento tamma, bania, ni halou na comunicação no anteciparamente, ane, xa, mitarrona, bebê, gona, catac, nese a estuda, se haré, li li ulu, cau, la sala, cari, kulia, conaba, a nossa empresa pública, Sira, nabê, mos, maná, no, sam, barac, ma, e bê, produtu leha. Andita, hen, catac, presidente, beluzione, competência a tuhalo, diálogo, baraco, o governo, convence, Sira, a tu, assegura, catorcemento, nabê, alai, univa setor, Sira, nabê, relevante nessa saúde, educação, agricultura, turismo. Bocanabê, bele, orçanê, bele, suli, bapô. E a sorinselo, zorista, ser, zodiás, quinta, sateten, veta, no, la, veta, orçamento geralestado, ne, competência, presidente, república, nian, e be, orçamento geralestado, romontante, bot, ne, necessidade, tebes, a total prioridade, basitor, produtivo, Sira. Veta, ne, é competência exclusiva, presidente, república, nian. Qualquer momento, presidente da república, bele, usa, direito, veta, ne. E a qualquer momento, quando, Parlamento Nacional, do lugar, organo legislador, quando, produs, lei, da, vai, presidente da república, presidente da república, bele, qualquer momento, bele, usa, direito, veta, ne. La ospa, orçamento geralestado, ne, be, direito, veta, ne, cabe, on, va, competência, presidente da república, ne, ne, mas, anezan, orçamento geralestado, osan, ne, be, ma, o montante, bot, orçamento geralestado, ne, be, ma, agora, o montante, bot, da, laruma, necessidade, governo, agora, ne, precisa. Precisa. Importante, maka, orçamento, ne, aloca, tuir, necessidade, ne, para orçane, labele, ligação, ou corrupção. Importante, maka, radia, bem-estar, poguniano, ainda nem importante. Na arrancata, insta, estado, de luka, ne, monitoriza, orçamento, idane, para orçamento, idane, ne, alocação, ne, labele, bota, ne, be, ma, desnecessário. Antes, ne, e, segundo, leu, bá, governo, leu, si, reunião, conselho, ministro, extraordinário, aprovou na projeito, proposta, número, san, ure, sen, rua, barra, sexto, lei, orçamento, generalestado, tinarigo, rura, san, lima, ne, be, apresenta, russi, ministra, finanças, Santina, Viegas, Cardoso, o valor total, dólar, americano, bilhão, rua, vírgula, nem, ne, be, aloca, ba, administração, na central, ba, região, administrativa, especial, e, cu, se, ameno, no, ba, segurança, social, e, inclui, fundo, reserva, segurança, social, NEM. José Méndez, de Sinto Fouca, XEMEN.